Tá ligado mano, hoje vai ser um dia foda Meu, conta um pouco aí da sua luta, da sua história Pra galera, pra eles entenderem o propósito do dia de hoje aqui Salve, salve geral, máximo respeito, boa noite Manda Brutal na casa, certo? Representando todos os corpos descendentes Todas as mulheres trans, pretas Tô aqui na rima, já faz uma década Máximo respeito, tá conhecendo esse espaço E é isso, vou pedir respeito não Porque se não respeitar é mão na cara, certo? Boa noite Hoje vai ter sangue, família O bagulho vai ser louco E meu, hoje eu tô de folga Porque temos aqui a apresentadora da Batalha da Aldeia A Karenzinha, chega Karenzinha Uma salva de palmas pra Karenzinha aí, quebrada Vai, castigada Não sei se é pra chegar, família Pra quem não me conhece, eu sou a Karenzinha Eu apresento a Batalha da Leste, na verdade Lá no metrô Corinthians Itaquera Todo sábado, às 3h30 Esse ano nós vamos estar fazendo 8 anos E a Aldeia me deu essa oportunidade De estar apresentando pela segunda vez A edição das Minas aqui E mano, é foda ver onde tá chegando, tá ligado? Porque uma boa parte de São Paulo Já tá abraçando essa ideia E é foda de verdade Seguinte, família Família, a Mirac vai passar uma visão pra vocês Até porque eu não consegui me expressar muito bem, entendeu? Pra vocês entenderem melhor qual que é a visão Fala mesmo, Mirac Salve, é licença pra chegar Eu só cheguei no Bob e comentei que Ele falou um bagulho que foi meio que errado No meu ponto de vista Não sei no ponto de vista de vocês Mas a partir do momento que uma pessoa se veste como mulher Que ela fala como mulher E que ela anda como mulher Eu não vejo ela como outro gênero Eu vejo ela como uma mulher Porque a genital, ela não define gênero Existe uma diferença entre identificação de gênero e orientação sexual A partir do momento que você anda como mulher Que você fala como mulher Você pode ser Pode ter nascido no Considerado gênero masculino Mas a partir do momento que na sua mente Você é uma mulher, a sociedade tem que entender Que você é uma mulher sim E é apenas isso Foi só o que eu comentei com o Bob E ele pediu que eu explicasse Quem sou eu, entendeu, família? Eu acatei de coração, mano Isso daí é uma visão pra todo mundo, entendeu? Então é isso Quebrada! Fala mesmo, carinhazinha! É o seguinte Antes de começar Eu só queria recapitular uma frase A primeira edição das Minas que eu apresentei Foi em junho de 2018 E a Meiraki tava como MC E ela passou uma visão que é real, mano Quem é, sabe É... Semina dentro do rap É resistência dentro de resistência, mano E é foda, tá ligado? Não é fácil não Mas quem tá sabe o que vale a pena Seguinte, família Vamos começar a batalha Hoje nós... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!